Mari, alô, sou eu. Santiago, tudo bem? Tudo. Olha, eu tava passando perto da loja e queria te convidar pra sair. Oi, que tentador, hein? Olha, eu te vejo na sorveteria em 10 minutos. Pode falar, policial. Solicito reforços na divisão Norte e Sapata. Esse carro consta como roubado, então você está metido em confusão. Isso é ridículo. Esse carro é de um amigo. Ele foi reportado como roubado. Se o senhor quer é uma grana, deveria ter começado por aí. Está me desrespeitando, hein? É o senhor que está me desrespeitando, me prendendo por uma coisa que é um absurdo. Peguem ele! Peguem ele! Fica aqui! Mari, por favor, me deixe explicar o que aconteceu. Não. Não me interessa te escutar. Por que me deixou esperando? Eu não vou embora antes de falar com você. Não tenho ideia da quantidade de vezes que te liguei. E liguei, e liguei, e caí na secretária. E eu fiquei te ligando, e ligando, e ligando como uma idiota. Olha, também tem que saber que eu tive um problema muito sério. Ah, teve um problema. Eu sei. Como você já conseguiu o que queria. Vai me deixar falar? Não tem nenhuma explicação que possa me dar. Mari, Mari. Vai, 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 vai. Me deixe em paz. Jamais diga isso. Vai me escutar. Não, me deixe em paz. Sai. Cheiro de flores. Uhum. E são muitas. Mas que bonito, Davi, te amar tanto. As flores não são pra mim. São pra você. Pra mim? Lê. Santiago. Uhum. Santiago? Sim, sou eu, bonita. Não ficou claro que não quero saber nada de você? Não quero mais ficar com você. Simplesmente queria deixar isso aqui. Foi o último presente que a minha mãe me deu antes de morrer. E como nós dois tínhamos falado de... de como queria conhecer o mar... você pode escutar aqui antes de eu te levar pra conhecê-lo. Agora sim, Santiago. Então? O que tem a dizer, hein? Eu posso falar? Cada dia fica mais bonita. Você fala isso pra todas, não é? Vai ficar me castigando, Maria Antonieta. E aí, vai me beijar ou não? Sim, vem. Onde vamos? Olha, eu quero te levar pra um lugar pra podermos ficar sozinhos. Ah, e o que você quer, dormir comigo? Não. Aliás, tá assim. Mas, mas... Olha, não é o que eu tô querendo agora. Eu só quero comemorar que... que me aceitaram na universidade. Ai, que bom! Que bom! O que? O que foi? A Mia vai se preocupar comigo. Por que não liga pra ela e fala que vai estar comigo? É que eu não quero que ela fique brava, porque vou chegar tarde. Eu quero dormir com você. O que? Vamos pra sua casa? Não. Não, não, não. É que na minha casa tá meu irmão e tá... tá com um amigo. Ah, eu não sabia que tinha um irmão. Bom, acabei de descobrir. É o Renê. Espera aí. O que? O Renê da Noelia? Sim, sim, o Renê da Noelia. Olha, me leva pra minha casa. Mas, Mari... Não... Não inventa. É muito cedo, não é? Por favor. Tá bom. Não, tem razão. Eu vou comer um pouquinho. É? Adoro isso. Vem, vem. Eu te adoro. Você me fascina. Vem. Você me fascina. Louquíssima. Eu sabia. O que foi? 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 Polícia, polícia, polícia. Não, não. Nós estamos procurando uma coisa. Nós estamos aqui. Procurando meu bastão. Ah... Atenção, atenção, atenção. Daqui pra frente são só os comentários. Repito. Daqui pra frente são só os meus comentários. Então, quem não gosta, deixe os meus comentários. Interrompa o vídeo por aqui. Espero postar a próxima parte e assista a próxima parte. Eu vou repetir mais uma vez. Daqui pra frente são só os comentários. Quem não gosta de me ouvir a falar, interrompa o vídeo por aqui. E espero postar o próximo vídeo. Hello, YouTube. Oi, queridos. Como é que vocês estão? Eu estou bem. Graças a Deus. Engrandecemos o nome do Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Queridos, pra quem sabe ler, já leu. Pra quem não sabe ler com carinho e com respeito, eu explico. Eu estou dizendo que é a continuação da parte 5. Estou na parte 6, que eu vou postar ainda hoje, se Deus permitir. O que isso quer dizer, queridos? Explico melhor. A história está nos primeiros minutos e os comentários estão nos últimos minutos. Quem quiser assistir somente a história, é simples, como eu já havia explicado no início. É só assistirem sempre os primeiros minutos que correspondem à história. E aí, quando a minha intro aparecer, vocês podem cancelar o vídeo. Esperar eu postar a próxima parte. Assistirem também os primeiros minutos da próxima parte. Olha só que legal, queridos. Vamos lá. Pessoal, deixem-me só explicar algumas coisas também, quanto aos vídeos. Eu estou postando 4 vídeos por dia, porque eu tenho noção de que os meus minutos estão um bocado curtos. Então, é muito importante que vocês ativem o sininho de notificações. Por quê, pessoal? Porque às vezes eu posto 4 vídeos e vocês não recebem notificação dos 4 vídeos. Então, é muito importante. Ativem o sininho de notificações. E é isso, queridos. Tamo juntos, né? Tamo lá. Opa, esqueci de falar algo aqui. Eu esqueci de dizer que eu explico isso sempre em cada vídeo, porque eu creio no nome de Jesus. Que está chegando gente nova aqui no canal. Inclusive, sejam bem-vindos, novatos. Muito obrigada por toda a força, por todo o apoio que Deus vos abençoe. E eu espero muito que vocês gostem deste canal e destas histórias, tá bom? Queridos, eu deixo o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo. Quem quiser conversar comigo sobre qualquer assunto, clica neste link que será direcionado ao meu Instagram. E eu gostaria de lembrar o seguinte aqui. Cara, nós criamos um canal, ou melhor, um Instagram para o canal. Ou seja, tem um Instagram bem legal. Inclusive, o link está aqui na descrição do vídeo. Que é para vocês, tipo assim, verem pedaços de histórias, então. Se vocês querem ver muito bem como é que está esse Instagram do canal. São assuntos ou se tratam assuntos relacionados ao canal. Tem partes muito legais de histórias. Inclusive, agora não tem muitas. Porque eu criei hoje. Olha só. Criei hoje, mas está muito bom. Eu vos convido a seguirem. Inclusive, se quiserem falar sobre qualquer assunto sobre o canal. É só mandar a mensagem no Instagram do canal. Então, é isso, querido. O link está aqui na descrição do vídeo também. E é isso, vamos lá. Também queria pedir que vocês se inscrevessem no meu canal pessoal com o boy. O link está aqui afixado no primeiro comentário. Eu ficaria muito feliz e muito grata se vocês pudessem dar essa força. E é isso. Queridos, a história do Santiago e da Mari é um pouco curta. Portanto, amanhã nós vamos terminar de postar a história. O que significa que amanhã nós vamos finalizar a novela Tanto Amor. Exatamente. Significa que a próxima história será de uma nova novela. Inclusive, foram vocês que escolheram. E eu estou muito feliz por estar a editar. Graças a Deus que eu estou conseguindo editar. E é isso. Vamos lá. Na parte anterior, vocês viram que a Mari e o Santiago já estavam ficando. Eu não sei se posso chamar aquilo de namoro. Talvez eu também possa chamar aquilo de namoro. Porque eles já estavam sérios, pessoal. A Mari já tinha contado toda a verdade sobre o assassinato lá. Porque Santiago também já tinha entendido tudo. Um dava apoio para o outro. E cara, ele convidava ela para sair. Deu flores pela primeira vez desse que gostava dela. Inclusive, ela ficou um pouco sem reação. Quando ele disse que gostava dela. Acho que ela ficou, tipo, sem ar. Aquele negócio, sabe? De primeiro amor. De ti amo. Você fica, tipo... E foi basicamente isso, pessoal. Então, ele convidou ela para jantar. Ela foi jantar. Jantou. E ele jantou ela. Ai, que desnecessário o meu comentário. Mas também porque que não pode ser o inverso. Ela jantou ele. Se jantaram, pessoal. A Mari jantou Santiago. Santiago jantou a Mari. Não estou falando no sentido literal da palavra, não. Quer dizer, rolou a primeira vez da Mari. Inclusive, vocês viram que o Santiago ficou um pouco assim até. Mas tá bom, rolou. É porque ele não queria que ela se sentisse forçada a fazer alguma coisa. Mas aconteceu. E o que aconteceu de seguida, pessoal. Mudou um pouco o rumo da história. Porque é como se chegasse ou se passasse por uma fase em que eles já estavam super bem. Só que o que aconteceu? Um dia, o Santiago convidou a Mari para lanchar. E ele nunca mais apareceu. Ele nunca mais apareceu. Vocês viram por quê? Porque ele foi pego pela polícia. Se meteu em alguma confusão. Parece que ele tinha pago um carro roubado. Sei lá. Alguma coisa do gênero, pessoal. E deu bosta para ele. Lá, por outro lado, a Mari ficou pensando o quê? Ele já conseguiu o que queria. Que ela dormia comigo. E agora sumiu. Cara, eu acho que ela tirou conclusões precipitadas. Tudo bem que ela ficou um pouco apreensiva. Mas se ele não quisesse encontrar com ela. Não teria por que ele ligar e fazer um convite. Tanto que quando o Santiago voltou a aparecer. E tentou se justificar. A Mari não teria deixado de se justificar. O que eu também achei muito infantil, pessoal. Porque tudo se resolve na base da conversa. Agora, quando tu não queres conversar. Não queres escutar o outro lado. Não queres saber o que se passou. Cara, como é que as coisas ficam assim? É um pouco assim, né? Tipo... Um distrangedor. Mas tudo bem. Ele insistiu, insistiu, insistiu. Até que ele conseguiu conversar com a Mari. Explicar o que aconteceu. E eles voltaram a se acertar. Voltaram a se acertar. Só que, pessoal. O Santiago tinha um lado um pouco irresponsável. E a Mari sempre foi responsável. E de uns tempos para cá, estava parecendo que... Era... Tipo assim, o Santiago estava puxando a Mari para o lado irresponsável dele. Gente, eles estavam quase mantendo intimidade dentro de um carro no meio da rua. Cara. E o Santiago não conseguia travar. O Santiago não conseguia dizer. Olha, Mari. Eu tenho respeito como mulher. Então não vão fazer isso, sabe? Então... Inclusive, a polícia chegou lá quando eles já estavam nos momentos assim. Cara, foi constrangedor para me assistir. E... Eu acho que o Santiago estava despertando um lado da Mari que antigamente não existia. Porque a Mari sempre foi muito bem certinha. Muito bem... Sei lá. E agora a Mari estava se comportando de uma forma que não parecia a Mari. Por causa das influências do Santiago. Mas também eu não posso só falar isso. Porque às vezes a gente percebe também que o Santiago está mudando para melhor por causa da Mari. Então... Então, queridos. Vemos na próxima parte. Se é mais de uma hora, já vou desaparecer do vosso belíssimo ecrão. Em 3, 2, 1. Tchauzinho.